Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ficunde Deus com a força da sua palavra que aqui viemos juntos para proclamar congregados ao redor da amada Mãe Maria a conclusão desta nossa quarta semana do tempo da quaresma. Lembro assim para dizer, precisamos redobrar nossa atenção, abrir o nosso coração, prestar atenção para que este tempo de graça, delicadeza de Deus não passe em vão. Ninguém jamais falou como este homem, reconheciam aqueles que creram em Cristo. Somos desafiados a cultivar profunda e duradoura admiração por nosso Deus. Assim encontramos nas homilias sobre o profeta Ezequiel de São Gregório Magno, quando ele diz que a obra de Deus é atrair a si as almas por ele criadas e chamá-las de novo às alegrias da eterna luz. Mas ser flagelado e coberto de escarros, ser crucificado e morrer e ser sepultado não é em substância a obra de Deus, mas do homem pecador que merece tudo isso pelo seu pecado. Ele, porém, carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro da cruz, como nos lembra na primeira carta São Pedro. Ele, que em sua palavra permanece incompreensível, que em nossa natureza deixa-se prender e ser flagelado, pois se não houvesse assumido tudo o que é próprio de nossa fraqueza, não teria podido elevar-nos ao poder de sua força. Deste modo, meu irmão, minha irmã, para efetuar a sua obra, fez uma obra extraordinária. E para conseguir o seu propósito, realizou um fato insólito. Sendo Deus, encarnou-se para levar-nos até a sua justiça. Por nossa causa, deixou-se flagelar como um homem pecador. Fez, portanto, uma obra insólita. Estranha a ele justamente para realizar a sua obra. O fato de ter, pelo seu sofrimento, sustentado os nossos males, levou-nos, criaturas dele, até a glória do seu poder, no qual ele vive reina pelos séculos dos séculos, na unidade do Pai e do Espírito. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, Ele é o Messias. Mas alguns objetavam, porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram, Por que não o trouxestes? Os guardas responderam, Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes, Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Amados e amadas de Deus, a presença de Deus causa em nós grandes interpelações e toca profundamente o modo como nós compreendemos a vida e como a partir deste modo de compreender a levamos adiante. Por isso a presença de Deus é importante na vida pessoal, familiar, na vida de nossa igreja, na vida do mundo. É por isso que temos essa tarefa importante de proclamar a palavra. Para exatamente suscitar nos corações uma confissão importante. Este é verdadeiramente o profeta. Cristo é o verdadeiro profeta. Ele é o Messias. E outros que não se deixam alcançar e interpelar mostram o seu preconceito quando perguntam Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Mostrou-se a divisão. Essa divisão que nos atrapalha, nos atravanca, nos impede de progredir exatamente por não compreendermos claramente o que é o que é e sobretudo por não compreendermos a importância de Deus. Esse é um desafio para qualquer um de nós. Para quem está mais distante, para quem está próximo, para quem está atuante. É consagrado na igreja, é missionário. Um desafio enorme. Por isso, a incompreensão leva a descompassos. Queriam até prendê-lo, mas não tinham coragem de colocar a mão neles. E aí são desafiados estes que não compreendem, sumos sacerdotes e fariseus, pelos guardas do templo, quando chegaram a eles e foram perguntados, por que não o trouxestes? Os guardas responderam, jamais ninguém falou como este homem. Os fariseus os interpelaram. Também vos deixastes enganar. Compreender a força da presença de Deus é para muitos, lamentavelmente, ontem e hoje deixasse enganar. Chefes dos fariseus e dos escribas não acreditavam nele. E até evocavam a lei para dizer, essa gente não conhece a lei, é maldita. Quando então, a sensatez de Nicodemos, um dos fariseus, aquele que Jesus tinha encontrado anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? E eles até o criticaram. Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. O preconceito é grandioso. Só a presença amorosa e luminosa de Deus nos ajuda a vencer preconceitos. Nosso grande desafio, meu irmão, minha irmã, desafio cotidiano, como nos aponta a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje do Vaticano II, ao dizer que quando a hierarquia de valores é alterada e o bem e o mal se misturam, os indivíduos e os grupos consideram somente seus próprios interesses e não o dos outros. Por esse motivo, o mundo deixe de ser o lugar da verdadeira fraternidade enquanto o aumento do poder da humanidade ameaça destruir o próprio gênero humano. Se alguém pergunta como pode ser vencida essa miserável situação, os cristãos afirmam que todas as atividades humanas cotidianamente postas em perigo pelo orgulho do homem e o amor desordenado de si mesmo precisam ser purificadas e levadas à perfeição por meio da cruz e ressurreição de Cristo. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos a graça de deixar Deus entrar em nossa vida para que nós, por essa presença iluminados, compreendamos o caminho e nunca percamos o mundo. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor. Amém.